Jornal agora é sério, corre com nós, ocorre de nós Cidade de São Lourenço da Serra, dá um gás Pensa numa rapaziada que é um símbolo, é uma ícone do trabalho braçal da cidade de São Lourenço da Serra São esses manos aqui, Tição e o Barreto Olha o Barreto aí, e aí Barreto, firmeza? Tranquilão? E aí Tição, de boa? Qual que é o trampo que vocês estão fazendo hoje aí? Estamos aqui colocando uma placa de finalização, né, carga e descarga, né, pra 15 minutos, né Certo Ah, é a placa que vocês estão colocando aí? Pode crer Já pintei tudo aqui, Guto Então, eu tô vendo, né, mano, vocês estão dando um talento, é aniversário de São Lourenço, sexta-feira, né Tá dando um talento aí, né Foi vocês que fizeram? Foi Vocês trabalham pra caramba, né, mano Pode crer Ô, Tição, agora pensa num cara que metia o pé, esse homem aí, hein É, né Quarto zagueiro Ah, do Arsenal É Foi campeão lá, né, Barreto? Foi Foi campeão em Juquitiba, no Intermunicipal, né Parou de jogar? Parei Parou? Parei Você era zagueiro, não era zagueiro? Zagueirão, né, mano, eu lembro dessa fita aí Foram campeão lá e foram buscar o troféu lá em Juquitiba, o Arsenal Nós queríamos barra a massa Verdade, pode crer Era um time massa aquele, né, mano? Futebol vai demorar um pouco pra gente ver, hein, mano Futebol só quando tiver vacina, mano Pode esquecer Pra gente assim não vai ter, não Você jogou um time no momento? Foi, eu fui jogar lá Hã? Você não tava vendo um time no momento? Não, eu ganho Ah, eu joguei pra uma pá de time aí, né, mano Os caras, quem pagar mais É É É uma cesta básica e meia dúzia de banana Mas é isso aí Tá aí a rapaziada, símbolo de São Lourenço, ó Mano Tição e o Barreto aí É nóis, valeu, galera Bom trabalho aí pra vocês Valeu Bom trabalho aí Bom trabalho aí Bom trabalho aí Bom trabalho aí